Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Agora que o caralho da luz se apaga, a voz nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor, os vossos corações sonhem convosco, luz como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, consentei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite apavorás a escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai, ouvi-nos as nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Meu corpo no repouso está tranquilo. Amém. 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 Senhor, ante meus olhos, pois se eu tenho a meu lado, não vacilo, eis porque meu coração está em festa, minha alma rejuvila de alegria, e até meu corpo do remunso está tranquilo. Pois não vejo em me deixar entregue a morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, Delícia eterna e alegria ao vosso lado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Meu corpo no repouso está tranquilo. Que o próprio Deus da paz vos santifique totalmente, e que tudo aquilo que sois, Espírito, alma e corpo, seja conservado sem mancha alguma para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo, eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nosso corpo repouso em sua paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.